Pirulito Bati, pirulito que já bateu A menina que eu gostava, não gostava como eu Pirulito, pirulito, tu Bati, bati, pirulito que bati Bati, 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 bati Pirulito que bati, 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 bati Pirulito que bati, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, tu Bati, 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 pirulito que bati, 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 bati Pirulito que bati, 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 bati Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima